Acho que, num primeiro momento, seria importante e necessário que a gente entenda que existe uma necessidade de uma mudança de paradigmas em relação ao uso da motocicleta. Hoje em dia, a motocicleta tem sido vista como uma grande vilã no trânsito. Lógico que nós temos um grande número de acidentes que precisam realmente ser diminuídos, mas também nós não podemos mais esquecer que a moto hoje faz parte da sociedade, está sendo utilizada no transporte de muitas pessoas, principalmente no interior. E, por isso, acho que nós precisamos ter políticas que realmente levem à segurança e ao conforto dessas pessoas que utilizam a moto. No primeiro momento, a gente deveria deixar de aceitar a ideia de que a moto veio só para favorecer a classe C e D na substituição do transporte público. Essa semana eu recebi um anuário da Braciclo e fiquei, assim, estarrecida de todas as informações em relação às motos e em relação à própria fabricação das motos. Então, eu vejo que hoje a questão da moto, ela precisa ser melhor discutida e entendida por toda a população. Em todo esse quadro da política, também considero importante que haja uma mudança na questão das políticas públicas de transporte e trânsito, porque cabe ao governo regulamentar, fiscalizar e orientar as políticas para um trânsito mais seguro. O Ministério das Cidades está com diversos programas e projetos direcionados à questão de mobilidade, e o Denatran também, e o próprio Contran, têm direcionado algumas ações efetivas em relação à categoria dos motociclistas. Em relação à questão do seminário, o nosso tema, legislação, fiscalização e políticas de segurança, eu entendo que a legislação que nós temos hoje, com a Lei nº 12.009, que regulamentou o exercício da atividade, temos também a CLT, que ampara o trabalhador quanto à segurança do trabalho, e torna o empregador como um corresponsável solidário por os danos cíveis no descumprimento das normas relativas ao exercício da atividade. Dentro disso, temos também diversas resoluções, 350, 356, 409, 410, 411, 413, 414, 415, que tratam especificamente do assunto de formação e qualificação do motociclista. Então, eu entendo que hoje a lei estabelece uma série de exigências direcionadas à segurança. O tempo de habilitação, a obrigatoriedade do tempo de habilitação da categoria A, ajuda a uma maior experiência profissional. O uso da vestimenta adequada leva também a uma proteção pessoal desse motociclista. Os itens de segurança colaboram também para essa segurança. O curso especializado, direcionado ao mototaxista, ao motofretista, veio para melhorar a qualificação, a formação e a informação desse motociclista. A vistoria do veículo obrigatória nada mais é do que uma manutenção preventiva e uma orientação também a esses usuários das motos. Em relação à documentação, que hoje também ela é alencada na legislação, ela só vem ajudar a melhorar a importância da regulamentação da profissão do mototaxista, do motofretista e tirar da clandestinidade esse setor. Hoje, até então, esse setor é visto muito como clandestino. Então, acho importante entendermos que a legislação, ela veio sim amparar e favorecer essa nova classe de profissionais. Lembrando principalmente que essa lei, a 12.009, teve muito tempo de discussão, análise, e passou por todas as instâncias competentes antes dela ser promulgada. Em relação à parte de fiscalização, é importante que a gente lembre que as competências municipais e estaduais para aplicação das exigências previstas em seus regulamentos no âmbito de sua circunscrição, então, o município e o Estado precisam estar presentes na fiscalização. A lei, ela dá um amparo muito bom à fiscalização, e se essa fiscalização for efetiva, com certeza nós vamos tirar esses motociclistas que não estão habilitados, que muitas vezes estão trabalhando na clandestinidade. Então, a fiscalização efetiva vai colaborar e muito para a melhoria de todo esse sistema em relação aos motofretistas. O município tem que se dispor a regulamentar e também fiscalizar o serviço de motofrete e mototáxi. Tem alguns municípios que existe o serviço, o serviço não está regulamentado, e é como se o próprio governo fechasse os olhos para essa classe. Então, com a regulamentação, você consegue ter uma exigência maior em relação à profissão e também a essas pessoas na formação, na qualificação, na troca da placa, para que a gente possa saber quem são esses profissionais. O principal, eu acho que é delegar a quem tem competência. O município tem obrigação de regulamentar e implementar o processo de mototáxi e motofrete. Essa fiscalização efetiva vai contribuir também para que a sociedade compreenda a importância da regulamentação da profissão, bem como para atender a essa demanda do serviço cada vez maior. Nós entendemos que esse serviço, em muitos lugares, veio para substituir a omissão do Estado também em fornecer um transporte público de qualidade para toda a população. No interior de algumas cidades do Norte e do Nordeste, se a pessoa não se utilizar da moto, ela não tem como ir até a cidade próxima. Então, acho que precisa exigirmos do governo estadual e municipal o comprometimento e a competência em relação à fiscalização. Em relação à política de segurança, vale lembrar que nós temos um plano nacional da década de segurança de trânsito que está há mais de um ano na Casa Civil para ser aprovado. E, nesse sentido, peço até à senadora que nos ajude a que esse plano possa realmente ser aprovado para que a gente consiga colocar em prática. Não que essas ações já não estejam sendo realizadas, mas com a assinatura da Presidente em relação a esse plano, acredito que vai dar uma força muito maior para todos os órgãos de trânsito e entidades trabalharem as questões de segurança. O plano prevê cinco pilares. Gestão nacional de segurança, infraestrutura viária, segurança de veículos, comportamento do usuário e atendimento ao trauma. Em relação a isso, é importante a gente lembrar que na gestão nacional de segurança, temos a criação do observatório de trânsito, nacional e estaduais. Então, hoje, como nós não temos o plano nacional assinado, os observatórios estão sendo criados em alguns municípios do Brasil. Mas o importante seria que ele pudesse ser o nacional junto com os estaduais. Junto a isso, também, a necessidade do fortalecimento do DENATRAN como um órgão executivo de trânsito nacional, que, hoje em dia, até a própria comunidade do trânsito, nós que trabalhamos no trânsito, muitas vezes não damos o devido respeito ao DENATRAN e ao CONTRAN. A questão da sinalização, a regulamentação da sinalização viária e programas de adequação e tratamento de segmentos das vias que vai favorecer muito a questão dos acidentes, na proteção dos acidentes de motociclista. Em relação à segurança veicular, a necessidade da implementação da inspeção veicular e é importante a gente lembrar que as indústrias de moto têm investido muito em aperfeiçoamento tecnológico. Nós podemos citar como exemplo injeção eletrônica, catalisador, freio ABS, ainda opcional em algumas motos. E, principalmente, o que eu fiquei muito satisfeito em relação ao controle de emissão de poluentes, o PROMOT, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Motos e Similares. Então, esse controle já está muito rígido em relação à indústria de motos. Então, nós podemos ver que as ações do plano estão sendo desenvolvidas. Elas só não estão sendo divulgadas a nível nacional. E, além de lembrar da questão da fabricação das motos com biocombustível, que em 2011 já representou 46% das vendas no país. Então, nós vemos que o segmento, a indústria, está preocupada também com a questão da segurança veicular. Em relação ao comportamento do usuário, podemos colocar a questão dos programas de educação. Diversas concessionárias estão implementando programas de educação de trânsito e segurança de trânsito, com muitos cursos gratuitos aos mototaxistas, motofretistas e motociclistas em geral, que muitas vezes não vão e não participam do curso. Então, nós precisamos chamar a população também para que participem desses cursos. O CONTRAN e o DENATAN e as câmaras semáticas, nós estamos com alguns estudos referentes ao processo de habilitação. Temos o projeto de capacitação dos profissionais do Sistema Nacional de Trânsito e o desenvolvimento dos estudos referentes ao simulador de direção de duas rodas. Em relação ao atendimento ao trauma, que vemos a importância da promoção da saúde voltada à mobilidade urbana e a intersetoridade da questão dos setores da saúde e trânsito, e citando o projeto Vida no Trânsito, que hoje já está implementado em cinco cidades e hoje está sendo colocado às outras cidades do Brasil, onde existe uma preocupação muito grande em relação aos dados do acidente, que se possa ter um relatório nacional e único em relação aos dados dos acidentes. E também temos que lembrar, para finalizar, as campanhas educativas que o DENATRAN tem realizado no Parada, com a intenção do Pare, Pense e Mude, levar a todas as pessoas a pararem, pensarem na atitude que estão tendo no trânsito e mudar o seu comportamento. Então, eu acredito que ações estão sendo desenvolvidas. O que precisa é um envolvimento maior da população e, principalmente, em relação aos motociclistas, que eles tenham uma consciência maior da responsabilidade deles como cidadãos no trânsito. Muito obrigada. Doutora Maria Cristina Hoffman, que deu um retrato muito completo dos problemas que o setor exige. Até como ela fez uma cobrança aos municípios e aos estados, poderia passar para a Confederação Nacional dos Municípios. Mas vou manter a ordem, porque o tema certamente será colocado também pelo representante da Confederação Nacional dos Municípios. Parabéns, doutora Maria Cristina, inclusive por obedecer o nosso tempo de dez minutos, que é muito importante. Passo a palavra ao doutor Ricardo Xavier, diretor-presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Com a palavra, por dez minutos também, doutor Ricardo. Muito obrigado, senadora Anamélia. Para nós é muito honroso estar aqui presente nessa mesa, nesse seminário. Tivemos a oportunidade, há alguns meses atrás, de participar da última audiência pública e nos dar um certo alento verificar a preocupação da Casa com a tratativa desse assunto. Nós, administradores do mercado segurador do seguro DPVAT, somos espectadores privilegiados do que vem acontecendo no trânsito no país, justamente por termos a responsabilidade de indenizar e estar presente em toda ocorrência de acidente de trânsito em que haja uma vítima. Para que a gente possa um pouco contextualizar melhor essa situação, vou dar uma rápida explanação sobre o que é o seguro DPVAT e a maneira como ele se insere nessa questão. Não é bem? Por favor, passa o slide. O seguro DPVAT é um seguro de responsabilidade civil, criado em 1974 por uma lei federal, e ele tem por finalidade cobrir danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. A cobertura, quer dizer, na verdade, toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que venha a sofrer um dano pessoal, ele terá direito à indenização em três situações. Em caso de morte, ele terá direito à indenização de R$ 13.500,00. Em caso de invalidez permanente, ele terá direito à indenização de até R$ 13.500,00. Valor esse definido em função do grau de invalidez que essa pessoa venha a sofrer. E, no caso de reembolso de despesas com assistência médica hospitalar, ele terá um direito à reembolso de até R$ 2.700,00, em função dos gastos que ele vier a ter que realizar. Por favor, o próximo. O seguro DPVAT é um seguro comum na maioria dos países desenvolvidos. É um seguro de responsabilidade civil que se desenvolveu a partir do desenvolvimento da própria indústria automobilística e do tráfego dele nas grandes cidades. Só que, no Brasil, ao longo dos anos, ele ganhou características bastante singulares. Podemos dizer que ele é um seguro com uma cobertura universal. Efetivamente, posso dizer que o seguro DPVAT é o único seguro nesse país que cobre todo e qualquer cidadão brasileiro em território nacional. Toda e qualquer pessoa que venha a ser vítima de acidente de trânsito terá direito à cobertura de seguro DPVAT, independentemente, inclusive, da apuração da culpa, independentemente, inclusive, se o próprio veículo causador do acidente pagou o seguro DPVAT. Então, ele tem características bastante singulares e tem uma importância social, consequentemente, disso. Ele vigora de 1 de janeiro a 31 de dezembro, é um seguro também totalmente atípico, e ele vence justamente com o licenciamento do veículo de acordo com a legislação de trânsito. Por favor, o próximo. É um seguro totalmente regulado pelo governo. Os valores das indenizações que eu aqui citei está definido em lei e os valores dos preços cobrados são definidos por resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. O próprio Conselho também define a forma como esses recursos devem ser utilizados, desde o pagamento do valor do pagamento das indenizações até o próprio resultado que as seguradoras podem obter, máximo que é de 2%. Por favor, o próximo. A legislação de financiamento da Seguridade Social, bem como a do Código Brasileiro de Trânsito, se estabeleceu que 45% dos recursos arrecadados com o seguro DPVAT, por ocasião do pagamento por todo cidadão, ele é destinado ao Sistema Único de Saúde, com a finalidade de financiar o atendimento da vítima de acidente de trânsito nos hospitais públicos e conveniados. São valores bastante expressivos. Se vocês olharem de 2004 a 2012, serão arrecadados quase que R$ 18 bilhões ao Sistema Único de Saúde. Somente esse ano, temos a expectativa de R$ 3,1 bilhão sendo carregado ao Sistema Único de Saúde para ajudar a financiar o Sistema Público de Saúde. De outra sorte, 5% desses recursos são carregados ao DENATRAN para promover políticas de educação e prevenção de acidente de trânsito. Somente nesse ano, estamos estimando que R$ 350 milhões serão destinados ao DENATRAN com essa finalidade. Por favor, o próximo. Bem, isso é só um balanço dos últimos anos do resultado. Nós temos aí um crescimento bastante expressivo do volume de indenizações. Se vocês olharem, de 2007 a 2012, temos estimado aí um gasto com indenizações, um crescimento da ordem de 122% e uma receita da ordem de 96%. Quer dizer, esse descasamento entre a arrecadação e o volume de indenizações é um retrato do que vem acontecendo hoje, efetivamente. Tanto no que diz respeito à acidentalidade e, consequentemente, a busca pela indenização. O próximo, por favor. E aí retrato os números, efetivamente, da quantidade de indenizações paga nos últimos anos. Estamos estimando um crescimento esse ano para a ordem de 463 mil indenizações. Isso são três indenizações por minuto. Nós estamos pagando três indenizações por minuto, em média, no ano de 2012. Esse número vem crescendo assustadoramente. No primeiro semestre de 2012, em relação ao primeiro semestre de 2011, já houve um crescimento de 31%. Se olhar até o mês de agosto, estamos acusando um crescimento de 41,7% na quantidade de indenizações pagas a vítimas de acidentes de trânsito. Eu acho que essa é uma das maiores contribuições que a gente pode dar a essa discussão, é trazer esses números. Nós temos um número que reproduz efetivamente o que vem sendo verificado aí nas ruas. Por favor, o próximo. Bem, como nós falamos, nós temos o desafio de atender o cidadão. O cidadão está espalhado num país de território continental, uma população de mais de 190 milhões de habitantes, 5.600 municípios. Para isso, a nossa estrutura operacional, que é um consórcio de seguradoras, assim funciona. Ele funciona justamente para poder ter capilaridade, chegar a todos os rincões do país e permitir o acesso do cidadão ao seguro DPVAT. Justamente, o cidadão que vem a ser vítima de acidentes de trânsito não é obrigado a identificar o culpado e, consequentemente, quem é o emissor da pólice. A pólice é emitida por um consórcio de 73 seguradoras e, com isso, qualquer uma delas pode vir a ser acionada e, então, pagará a indenização. Nós temos hoje desenvolvido parceria com os Correios, que será estendida a todo o país e, certamente, até o final desse ano, teremos mais de 5 mil pontos de atendimento, expandindo isso ainda no ano de 2013. Bem, trazendo um pouco agora dos números estatísticos, pode passar, por favor? Nós temos aí um... O próximo slide, por favor? Nós temos aí algum balanço do que é que nós estamos vendo por conta dessas indenizações que nos são procuradas, pedidas e aí um cenário. Se nós vamos aqui discutir muito a questão da motocicleta, se você olhar um cenário, por exemplo, do quem é a principal vítima no acidente de trânsito, de um modo geral, em relação aos demais veículos, podemos dizer que a vítima costuma ser o pedestre. Pedestre, tradicionalmente, é a maior vítima do acidente de trânsito. Entretanto, com o advento do crescimento da frota relativa da motocicleta, isso mudou. Hoje, o motorista é a maior vítima do acidente de trânsito, no caso da motocicleta. Se olhar especificamente a motocicleta, 73% das indenizações são pagas ao motorista, que é o motociclista. Por favor, o próximo. Olhando com relação à faixa etária e à própria definição do sexo, se olhar dos de todos os acidentados do ano de 2000, e do janeiro a agosto de 2012, 77% desses eram homens e 23 mulheres. E, especificamente em relação à faixa etária, nós podemos botar aí que 50% dessas pessoas envolvidas se situavam entre 18 e 34 anos, justamente a época em que a pessoa está economicamente ativa, suporte de família, arrimo, e justamente estaria contribuindo para a Previdência Social, para sustentar, ajudar a sustentar o sistema social do país. A próxima, por favor. Olhando especificamente na categoria motocicleta, isso só se agrava. No caso, os homens são as maiores vítimas, crescem ainda mais, chegamos a 81% das vítimas dos homens. Se olharmos esses homens, nós chegamos a praticamente 60% das indenizações nessa mesma faixa etária, concentrando principalmente de 25 a 34 anos, enquanto nas demais categorias há uma dispersão maior. A próxima, por favor. Próximo slide, por favor. Bem, aí vamos à regionalização do problema. Hoje, no ano passado, a região do país que mais buscou indenizações de seguro-dipivado foi a região sul. Esse ano já se virou para a região nordeste. A região nordeste foi responsável por 32% das indenizações pagas pelo seguro-dipivado. E, olhando propriamente a região do Nordeste, 60% dessas indenizações adviram de acidentes com motocicleta. A próxima, por favor. E aí nós fazemos uma comparação relativa. A linha azul, ela identifica o percentual da frota de motocicleta em relação ao percentual da frota dos demais veículos, de todos os veículos por região. E a linha vermelha, percentual de sinistro, envolvendo motocicleta em relação ao percentual de sinistro dos demais veículos. Então, como vocês veem, é um acompanhamento linear. Eles se acompanham. Enquanto na região norte, você tem 47,8% da frota é motocicleta, 78% das indenizações já advêm de acidentes com motocicleta. Na região nordeste, 43,3%, 76,2%. Então, você vê, apesar de números absolutos, vocês terem números superiores em outras regiões, na região norte e nordeste é muito mais concentrado. O próximo, por favor, só para a gente ir terminando. São três mais três. Se você olhar, então, em relação à invalidez, a coisa se agrava ainda mais. A motocicleta, a nossa experiência demonstra que a incidência de morte não é tão acentuada quanto nos demais veículos. Em compensação, a invalidez é quase sempre presente. Você sempre acaba gerando alguma sequela no acidentado da motocicleta. Aí você olha e os números se agravam ainda mais. O próximo. Tivemos agora, olhando algumas ocorrências também específicas com relação à criança. De acordo com o Código Transbasileiro, a criança de 0 a 7 anos não pode ser transportada em motocicleta. E nós estivemos, então, avaliando a ocorrência de acidentes com crianças de 0 a 10 anos. Então, nós temos uma ocorrência bastante grande. Esse gráfico, ele mostra períodos de setembro a agosto de 2008 a 2009, 2009 a 2010, e o último é de 2011 a 2012. No caso, há um decréscimo justamente porque ainda não houve o aviso de sinistro, mas certamente esse número crescerá na última coluna. A próxima, por favor. Se olharmos na faixa etária, você vê que mais de 60% das crianças acidentadas são de 0 a 7 anos em motocicleta, sendo transportada de forma ilegal em motocicleta. A próxima, por favor. Se olhar por região, aí você vê uma concentração bastante expressiva na região Nordeste, principalmente. Não há efetivamente o uso. Nós trouxemos uma estatística, como se distribuíram aos senhores, cobrindo de forma mais ampla tudo isso. Você verificará, por exemplo, que a frequência maior ocorre no fim de semana. A criança é acidentada no transporte de motocicleta aos fins de semana com maior frequência. Bem, esses eram os números que nós gostaríamos de mostrar. Mostra a próxima, por favor. Gostaria de dizer que nós temos nos envolvido na qualidade de empresa, com responsabilidade social, com diversas ações com vistas à redução da acidentalidade. No lançamento da Lei Seca, fizemos a doação a todos os detrans de etilômetros, temos nos envolvido em campanhas de redução de acidentes. A próxima, por favor. Estamos... As nossas campanhas na mídia procuram sempre tratar dessa questão relacionada ao trânsito, à acidentalidade, ao motociclista. A próxima, por favor. Seja na mídia impressa, seja na mídia eletrônica. E agora temos desenvolvido... E o próximo, por favor. Estudos também, junto com o Observatório Nacional de Segurança Viária, com vista a prover o setor com várias informações, seja na forma de condução segura, seja na forma de observação do comportamento daquele cidadão que utiliza a motocicleta. Bem, eu acho que era só isso que nós tínhamos. Também tivemos recentemente... A próxima, por favor. Apoiamos o lançamento de um manual de regulamentação do motofrete. E, então, era isso. É isso que eu gostaria de dizer. Então, essa é a nossa contribuição que gostaríamos de dar aqui à discussão em relação ao problema da acidentalidade com motos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo Xavier, que é diretor-presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Os números são alarmantes, especialmente quando ele diz que as sequelas são graves e elas impactam não só sobre a família da vítima, mas impactam também sobre as contas do SUS no tratamento e também da Previdência Social e INSS, que quem paga a conta somos todos nós. Então, é um impacto que a sociedade acaba pagando sobre esses números que são extremamente relevantes para avaliar a gravidade do cenário brasileiro envolvendo acidentes com motocicletas ou os veículos todos de duas rodas. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua exposição e eu convido agora a fazer uso da palavra o doutor José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da AbraCiclo, que representa a Associação Brasileira dos Fabricantes desses veículos de duas rodas. Com o senhor com a palavra por dez minutos também. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos. Eu convido para que me acompanhem na tela a essa apresentação. Por favor. Mais uma? Bom, mais uma, por favor. Bem, como nós comentamos na audiência pública de maio passado, a motocicleta evoluiu muito na frota brasileira. Em dez anos, para os senhores terem uma ideia, cresceu 3,4 vezes a frota de motocicletas. Por quê? Afinal, é um veículo de baixo custo de aquisição e manutenção, é econômico, ele acompanha o dinamismo da vida moderna, em termos de agilidade, e é também um veículo de inclusão social, por proporcionar geração de renda. E vejam bem, 85% das vendas de motocicletas envolvem veículos populares de entrada. Por favor. Ela também está presente constantemente no serviço público, através dos sistemas de saúde, como SAMU, Polícia Militar, Correios e Bombeiros, porque todos sabem a eficiência da moto nesse tipo de serviço. Por favor. Nós sabemos que 85% dos compradores de motocicletas no Brasil estão nas classes socioeconômicas C, D e E. Porém, eu gostaria de aprofundar nesse filtro e pediria o próximo slide. Reparem que, se formos mais a fundo, vamos notar que quase metade dos compradores de motocicletas em nosso país estão nas classes D e E. Por favor. Diante de tudo isso, o que se nota claramente é que, quando começamos a falar numa política de segurança, o que se pede, em primeiro lugar, é uma atenção para o comportamento dos condutores, de modo que não tenhamos que conviver mais ou por tanto tempo com cenas como essas medidas que as senhoras e os senhores estão vendo na tela. Por favor. Agora, se nós vamos disciplinar, vamos trazer mais segurança para essa área, temos que fazer com certo cuidado. Não podemos estigmatizar a figura do motociclista. Jamais. Isso só causaria mais hostilidade no trânsito. Então, medidas que vira e volta aparecem como placa no capacete, placa no colete, proibição de garupa, isso tudo não funciona. Apenas cria hostilidade. Por favor. Para analisar essa questão da segurança no sistema aviário com precisão, é fundamental observar que nós temos três áreas que se relacionam. a máquina, o veículo, o sistema aviário, propriamente dito, a via e o homem. Então, a máquina tem que estar preparada para ser utilizada em perfeitas condições, inclusive respeitando o meio ambiente, ela tendo a emissão de poluentes controlada. A via precisa estar sinalizada, fiscalizada e em condições adequadas. E o homem, por sua vez, precisa ter, no mínimo, habilitação e pede-se sempre capacitação, que é um passo além, o aprofundamento disso. Ele tem que estar consciente do seu papel, utilizar os equipamentos de segurança e respeitar as leis de trânsito. Por favor. Mas o que vemos, em realidade, no dia a dia, são cenas um pouco diferentes dessas. Nós temos as vias superlotadas, o número de veículos aumenta a cada ano, a vida moderna continua dinâmica, isso é inevitável, e temos o comportamento inadequado de todos aqueles que conduzem veículos, não apenas dos motociclistas, todos. Por favor. Há, pelo menos, quatro principais projetos de lei em tramitação que eu gostaria de registrar. Então, o primeiro deles fala a respeito da necessidade de mudança de guardrails, de forma que preservem as condições físicas dos motociclistas, no caso de uma queda. Temos um outro que ele recoloca para o Estado, tirando dos municípios, o licenciamento de ciclomotores. Temos um terceiro, que ele altera toda a lei ligada à habilitação, de forma a criar categorias, para motociclistas, inclusive. E temos um quarto que vai direto na questão dos equipamentos de segurança, propondo isenção fiscal à produção desses equipamentos. Por favor. Mas nós temos propostas específicas para uma política de segurança no trânsito que pode ser implementada. Temos cinco pontos, alguns deles até, para a nossa felicidade, batem com os pilares apresentados pela doutora Maria Cristina, mas gostaríamos de enfatizar. O primeiro deles, que talvez seja básico, de longo prazo e muito exigente, é necessário mesmo. é a implantação de educação de trânsito nas escolas. Mas isso não é só para crianças, não. Seria do ensino fundamental até o superior. Aliás, atualmente, é no ensino superior, nas universidades, que nós temos muitos casos de acidentes de trânsito. Precisamos também rever o processo de habilitação. Como essa matéria vai ser tratada mais a fundo à tarde, ou melhor, no painel seguinte, eu nem vou entrar em detalhes, mas gostaria de enfatizar que é preciso priorizar o treinamento e o comportamento do condutor. Por favor. É preciso também trabalhar pelo planejamento viário, incluindo o segmento de duas rodas, e não apenas ter um planejamento voltado para veículos de quatro ou mais rodas. A fiscalização precisa ser ampliada e se tornar mais rigorosa. por exemplo, obrigando o porte dos equipamentos de proteção e também incluindo a vistoria técnica nos veículos. E, finalmente, estatísticas que permitam apurar as reais causas dos acidentes de trânsito são fundamentais para se acabar com aquilo que, se me permite dizer, se classifica como o achismo. nós precisamos de uma descoberta de causas científicas comprovadas dos acidentes. Por favor. Bem, nós temos algumas propostas a partir da situação atual e o que poderia ser melhorado. No caso da frota em relação à habitação, nós temos pelo menos 12 estados no Brasil em que há mais motocicletas do que motociclistas habilitados, ou seja, pessoas conduzindo a motocicleta sem habilitação. Uma saída para resolver essa questão, considerando até a dificuldade financeira de quem adquire uma bicicleta e uma bicicleta mais popular, é estimular a habilitação por meio de descontos ou até mesmo gratuidade para candidatos sem recursos financeiros compatíveis. E isso já existe. No Estado do Pernambuco já se faz isso. Por favor. Os instrutores precisam ser melhor qualificados. A reciclagem é prevista em lei, porém, a última aconteceu em 1999 e não reprovou ninguém. Então, é preciso criar uma figura mais séria nessa área, que seria o instrutor de motocicleta, com uma maior carga horária e uma formação técnica mais precisa e que as moto-escolas e auto-escolas estejam mais integradas com as montadoras de veículos para que se exista um diferencial técnico a ser colocado. Por favor. O examinador de trânsito hoje é uma figura rara. É difícil de encontrá-lo no interior. Por que acontece isso? Bom, se cumprir rigorosamente o que estabelece a legislação, ele deve ser um funcionário público com um nível superior, só que o salário dele vai ser de R$ 700. É difícil encontrar um profissional que se alinhe a esse tipo de exigência. Então, a nossa proposta é uma revisão no código para flexibilizar o perfil desse profissional. Por favor. Os exames de habilitação, eles têm questões, ele é focado hoje em quatro rodas, veículos de quatro rodas. A moto entra de passagem, não pode. Ele deveria ser focado no comportamento, na segurança, na direção defensiva. Isso precisa ser modificado e é possível. Então, uma revisão poderia implicar, além da preocupação com o conhecimento e a capacidade de condução do condutor, também, uma padronização dos locais de prova desses exames. Em cada local do Brasil existe um circuito diferente de prova, necessário ser padronizado. Por favor. Os condutores, eles precisariam ser reciclados de uma maneira mais rígida. Esse exame de, o reexame de avaliação, ele precisaria considerar a questão física e mental para quem é reincidente. Também é necessário ficar de olho naquele infrator, quanto mais, que está sempre cometendo as infrações e precisaria ser observado mais de perto. Por favor. Senadora, há uma questão que eu gostaria muito de ressaltar, eu sei que meu tempo já está esgotando, mas, para finalizar, praticamente, nós temos hoje na internet um sistema, um autêntico sistema de venda de habilitação, disfarçado. São ofertas por sites de compra, como nós mostramos aqui na tela, que oferecem muitas facilidades para que os condutores de veículos, motocicletas, inclusive, obtenham a sua certificação para poder conduzir o veículo. Isso deveria ser coibido e pode ser feito por meio da lei atual. Por favor. E os equipamentos de segurança, eles precisariam ser obrigatórios. Não apenas o capacete, mas os demais equipamentos deveriam ter a obrigatoriedade. Além de, a vestimenta apresentar o uso de faixas refletivas ou até mesmo ser obrigatório o uso de coletes refletivos. Por favor. A expressão veicular deveria ser realmente intensificada e obrigatória, na verdade, para que se tirasse de circulação os veículos em mau estado. Por favor. A questão do álcool. Foi citado até antes do início desse seminário que 35% dos casos apurados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo envolvem motociclistas acidentados que tinham consumido álcool e drogas. Então, se nós conseguíssemos implantar as vistorias, as abordagens policiais no período do dia e não apenas à noite, conseguiríamos ter um resultado melhor na autuação desses condutores. Além disso, teria que ser obrigatório. Essa avaliação teria que ser obrigatória. Então, realmente, precisaria ter uma mudança na lei para que ela fosse feita com maior rigor. por favor. Podemos passar esse. As vias precisam ser melhor conservadas e fiscalizadas, não há dúvida. E, reparando-se os buracos de forma que não tivessem tantos acidentes provocados por eles e pelas placas escorregadias. Por favor. Os guardrails também eu já foquei. Então, para finalizar, eu poderia até que acelerasse um pouquinho até o final. mais um? Mais um? Para finalizar, se a senadora me permite, eu gostaria de convidar a todos para um evento que vamos realizar na próxima semana, a partir de quarta-feira até sexta, que é o Moto Check-Up. É um evento que vamos reunir cerca de 2 mil a 2.500 motociclistas, avaliando 21 itens de segurança e passando noções de pilotagem defensiva, além de conscientização sobre o respeito no trânsito. Mais um, por favor? Só para vocês terem uma ideia, nós já fizemos esse trabalho com 28 mil motociclistas em 15 edições passadas. e nesses levantamentos nós apuramos quais são os defeitos mais comuns nas motocicletas. E para nossa surpresa, o freio, os dois freios, o traseiro e o dianteiro, infelizmente, são os campeões de danos, o que mostra claramente que a manutenção, infelizmente, não é feita como se deveria. Muito obrigado.